Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar Sem conhecer Quem sou Se eu falar E a voz chorar Ou amanhã Eu sei Se eu perder essa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu dizer que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim E se a tristeza é mais profunda que a dor E se este dia já tem sabor E no pensar E se eu perder essa luz que apaga a noite em mim E se eu perder essa luz que apaga a noite em mim E se eu perder essa luz que apaga a noite em mim E se eu perder essa luz que apaga a noite em mim